Você curte dance music ou pop, ou ainda black music da década de 70, de 80, ou você gosta mesmo é de Flash House? Você é DJ ou colecionador? Então tem que conhecer a GrooveNetRecords.com.br, a maior loja habitual com os melhores discos das décadas de 70, 80, 90 e 2000, discos importados 12 polegadas, LPs nacionais e internacionais, acessórios para DJs e muito mais. Looking for the GrooveNetRecords.com.br, a sua loja com o melhor da dance music, do pop, da black music, do soul, da disco e muito mais.